O pensamento é de Emmanuel, as mãos de Francisco Cândido Xavier, e o livro Segue-me, a lição de hoje, A Cura Própria. A Cura Própria Abre aspas, pregando o evangelho do reino e curando todas as enfermidades. Fecha aspas, Mateus capítulo 9, versículo 35. Cura a catarata e a conjuntivite, mas corrija a visão espiritual de teus olhos. Defende-te contra a surdez. Entretanto, retifica o teu modo de registrar as vozes e solicitações variadas que te procuram. Medica a arritmia e a dispneia. Contudo, não entregues o coração à impulsividade arrasadora. Combate a neurastenia e o esgotamento. No entanto, cuida de reajustar as emoções e tendências. Persegue a gastralgia, mas educa teus apetites à mesa. Melhora as condições do sangue. Todavia, não o sobrecarregues com os resíduos de prazeres inferiores. Guerreia a hepatite. Entretanto, livra o fígado dos excessos em que te comprases. Remove os perigos da uremia. Contudo, não sufoques os rins com venenos de taças brilhantes. Desloca o reumatismo dos membros, reparando, porém, o que fazes com teus pés, braços e mãos. Sana os desacertos cerebrais que te ameaçam. Todavia, aprende a guardar a mente no idealismo superior e nos atos nobres. Consagra-te a própria cura, mas não esqueças a pregação do divino reino aos teus órgãos. Medida em trânsito para a inutilidade. Nessa lição, Emmanuel, é muito claro. Muito claro. Você, eu, somos os guardiões dos nossos corpos. E tudo o que acontece no nosso corpo, nós somos os culpados. Positivamente e negativamente. Se o seu corpo está saudável, é por causa de suas atitudes. Se o seu corpo está saudável, você é o culpado por esse resultado. Se o seu corpo está doente, você é o responsável pelo seu corpo estar doente. Pode não ter sido uma causa atual. Pode ser um resgate de débitos do passado. Claro, natural. E ótimo que assim o seja. Pois se resgata uma vez só, se souber resgatar. Se souber resgatar, é uma vez só. E aquele resgate, aquele débito é retirado da ficha de débitos a serem resgatados. Daí dizer que tudo o que acontece dentro de você, em termos materiais e em termos espirituais, são consequências de suas escolhas. Ninguém escolhe pelo outro. Ninguém toma decisão pelo outro. Nós cuidamos do outro, claro. Isso é certo. Mas a decisão é sempre pessoal e intransferível. Se os seus pensamentos fossem alimentos, você estaria saudável ou doente? Repetir de novo. Mais uma vez. Se os seus pensamentos fossem alimentos, você estaria saudável ou você estaria doente? Cada um responde a essa questão de foro íntimo. Por quê? Porque você é dois em um. Corpo material e corpo espiritual. Os dois exigem de você cuidados. Você tem prestado cuidados aos dois? Apenas a um? Como é que é isso? Olhe para dentro de você. Cuide de você. Medicamento nenhum, nenhum deste planeta irá prover cura se aquele que está doente não tomar o remédio. Não se cuidar. Não cumprir com aquilo que foi prescrito, tanto pelo médico material quanto pelo médico espiritual. Busque a cura. Ela poderá acontecer sim, desde que você busque com o teu coração, com a tua fé. A busca tem que ser material e a busca tem que ser espiritual. Quando essas buscas andam juntas, lado a lado, a cura pode acontecer sim. Só de um lado, só de outro, desequilíbrio. Juntas, equilíbrio. Busque que possivelmente, se buscar de uma maneira, com fé, com esperança, entendendo que está dentro de um processo, essa cura pode ser completa ou parcial. Ou pode não vir, a depender do caso. Mas essa cura física, se não vier, mas a fé for retemperada, a esperança for ampliada, e o processo interior espiritual for elevado, essa cura serviu para essa cura, que é mais importante. Porque é a cura do futuro. É a cura espiritual. É a cura do ser. E essa é que todos nós precisamos para avançar. Muito obrigado. Deixe o seu like. Inscreva-se no nosso canal. Muita paz, muita luz. Salve o Mestre Jesus. Música Música